Mestre, toca a bola! Toca a bola, Mestre! Aqui, Mestre, olha! Vagado, vagado! Aqui, Mestre, olha! Está errando! Aí, olha! Para aí, Mestre! Para com isso aí, Mestre! Não vai passar! Mas você saiu, olha! Aí, vai! Isso! Aqui, essa aqui é seu, olha! Vai sim, vai sim! Vai! 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 Aê! E aí Ai! A CIDADE NO BRASIL 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 Segura o cara Agora Vagade, vagadeiro Vagade, vagadeiro Vagade, vagadeiro Vagade, vagadeiro Vagade, vagadeiro Vagade, vagadeiro 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 Tá bom e me está aqui. Vai, Rila. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.